Olha só, moradores do Jardim Ipanema, em Trindade, reclamam da situação de uma rua lá no bairro em específico. É que no local tem uma cratera enorme e, para piorar, a região está cheia de mato, falta iluminação, ou seja, o BO é grande lá no Jardim Ipanema, em Trindade. Foi para lá, Camila Rodrigues, e mostra para a gente. A cratera fica no encontro das ruas Ubatuba e Paquetá, no Jardim Ipanema, em Trindade. O buraco já engoliu parte das ruas e desse trecho de estrada de chão, que é um atalho para a Vanessa fazer tudo o que precisa. Eu uso aqui para levar minha filha na escola. A gente não tem padaria, a gente não tem supermercado aqui no Jardim Ipanema. A gente tem que usar aqui também para fazer isso. Padaria, supermercado, posto de saúde, tudo que você imaginar, a gente tem que usar esse trajeto aqui para ir. Segundo ela, o problema já existe há um ano e, a cada chuva, a cratera aumenta mais. Dentro, muito lixo jogado por moradores. De tudo um pouco, de tudo um pouco. Aqui vem gente de lá do final do setor jogar lixo aqui. Lixo doméstico, entulho e muitos recipientes, que são casas perfeitas para o mosquito da dengue colocar os ovos. Eu já tive dengue três vezes aqui. A última vez, estou fazendo dois anos agora em janeiro, eu quase morri. Então, assim, uma coisa levanta a outra, né? A rua Ubatuba é uma descida e, quando chove, a enxurrada ganha velocidade e acaba levando tudo para dentro da cratera. Muitos danos, porque só se a gente passa aqui e está chovendo e esse trem desaba com a gente aqui, com crianças pequenas. Ou um filho adolescente da gente que passa aqui durante o dia para ir no mercado ali comprar alguma coisa para ele estar lanchando. E do lado da cratera, outros dois grandes problemas. O mato alto e a falta de iluminação pública. A vegetação aqui passa da minha altura e, segundo os moradores, tem sido utilizada por criminosos como esconderijo. A gente estava descendo aqui na correria para ir para a casa da minha mãe. Aí tinha um homem parado, sentado, a tocaia debaixo do mato e pediu para a gente descer. A gente voltou de ré com o carrinho de neném para poder socorrer meu filho lá na minha mãe, do Neres 2. Porque aqui é muito perigoso. Aí a gente teve que voltar por cima pela mata para poder ir para a casa dela, porque é muito perigoso. A falta de iluminação torna o lugar uma armadilha para motoristas que não conhecem o setor. Tem muitos que vêm de Goiânia, de Aparecida, que não conhecem aqui. Muitas vezes a gente pede carro de aplicativo, eles estão ali embaixo e jogam por aqui. Aí você já pensou, uma pessoa que conhece ele não vai arriscar. E quem não conhece? E se cair aqui? O prejuízo vai ser grande, né? A cratera e o matagal estão numa área que pertence à prefeitura de Trindade. De baixo para cima dá para ter uma noção da altura do barranco. Nossa equipe encontrou máquinas sendo operadas bem próximo à cratera. Mas fomos informados de que a obra se trata de saneamento básico. Enquanto isso, os moradores do Jardim Ipanema aguardam solução para a cratera que está cada dia maior. A gente precisa de socorro, de uma energia que para clarear aqui para a gente. Gente, é esse matagal que precisa ser poldado, esse buraco precisa ser cortado ou crescer a rua, não sei. Para olhar para a gente aqui, o município aqui do Jardim Ipanema, socorre a gente aí, pessoal. É, inclusive a prefeitura de Trindade diz que enviou uma equipe até o Jardim Ipanema para verificar aí a formação desta cratera que aparece na reportagem. E informa que o serviço de contenção vai ter início ainda na tarde de hoje com a colocação de terra. Já as demais reclamações serão atendidas com a roçagem do mato e a troca de lâmpadas queimadas. Não só lá no Jardim Ipanema, viu, pessoal? Roda demais por aí. Do Maís afora, Trindade, a gente fala região do Trindade 2, a forma certa de falar é região leste de Trindade. A gente fala Trindade 2 também, que é esses pedaços aqui, esses bairros, que inclusive a população é pareada com a população da região central de Trindade. Trindade é uma cidade duas dentro de uma, digamos assim. E o pessoal do Trindade 2 sofre, sofre, mas que eu vou te contar, viu, do Ponta Caiana para cá até o Maís, o Dona Íris, todo Jardim das Oliveiras, Renata Parque, está complicado, você vai andar, é uma buraqueira absurda, uma falta de iluminação também absurda. Aí vem o risco, né, olha lá, a criança lá com a mãe, isso porque estava de dia, já pensou passar a noite ali? De jeito nenhum, não é aconselhável, inclusive. Complicado, viu, o pessoal tem que tomar, né, Trindade 2 é Trindade também, todo mundo é o mesmo município.